Feliz aniversário, pastora Rebeca! Nós te amamos! Nós queremos te agradecer por tudo que você é na nossa vida, o quanto você foi servido de bênção por todos esses anos. Você é o nosso exemplo, você é a nossa inspiração e nós te amamos. Muitas alegrias, muita paz, muita felicidade para você e sua família. Muito obrigada por tudo. Amém. Parabéns, Rebeca! Reparabéns! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe muito. Infelizmente a gente não está aí perto de você, eu queria muito estar aí do teu lado, mas a gente está longe. Só que eu tenho certeza que a gente vai passar ainda muitos aniversários juntas. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Você sabe que eu te amo muito, te admiro muito. Quando você canta, a igreja estremece toda. E eu sou muito feliz em te ter como amiga. Você tem um dia maravilhoso. Re, parabéns! Muitas felicidades. Faço das palavras da Ju as minhas também. Sabe o amor que a gente tem por você. A gente não pode estar aí para te dar um abraço e um beijo, mas sinta-se abraçada. A gente tem um amor enorme por você. Sentimos muitas saudades, mas que você aproveite muito o teu dia, o que você merece. O melhor de Deus para a tua vida sempre. A gente te ama muito. Parabéns! Beijo! Tchau, Rê! E hoje é dia de festa. É dia da minha irmã mais velha, da Rebeca. Ai, gente, quando eu era criança, eu queria ter meu cabelo encaracolado igual o dela. Então eu fazia a minha mãe colocar bob no meu cabelo toda semana. Depois, na adolescência, a Rebeca sempre foi uma irmã muito amorosa, muito carinhosa. Que gostava de abraçar, de beijar. Um pouquinho diferente de mim, né? Então eu fugi um pouquinho dela. Já na fase adulta, ela é uma pastora e é brava quando precisa. E me dá bronca todas as vezes que eu fico meio faltona no culto, né, gente? Mas, Rê, eu te amo muito. Como eu já escrevi lá no Instagram para você, é que você continue sendo essa bênção para toda a nossa igreja e para a nossa família também. Eu te amo muito, tá? Feliz aniversário! Oi, minha pastora linda, minha amiga. Também estou aqui hoje. Tenho a felicidade de estar aqui hoje para te parabenizar por mais um ano de vida. Mais um ano que nós temos a alegria de ter você ao nosso lado, graças a Deus, com muita saúde, paz, união. Te amo muito, eu e minha família, a Rafa, a Matheus, a Larissa. Também estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Que o Senhor conceda os desejos do teu coração. Porque nós sabemos que você tem um coração bom. Te amo, linda! Eu agradeço a Deus porque hoje é um dia de festa. No dia 29 de janeiro, nasceu a Rebeca, minha primogênita. E tem sido uma bênção na nossa vida, na igreja. É pastora, pastora mesmo. Tem cuidado para com as ovelhas, com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Responsabilidade dentro e fora da igreja. E não foi ungida porque era nossa filha. Mas foi porque Deus assim o quis. Te amo, filha. Demais. Deus te abençoe, como já tem te abençoado. Você e toda a tua casa. Amém. Hoje é um dia muito especial. Minha filha primogênita, a Rebeca. Deus nos deu você, Rebeca. Foi um presente para nós. Para mim e para tua mãe. Você só nos honrou. Só abençoou. Você é uma grande filha. Uma grande esposa. Uma mãe de excelência. Uma irmã maravilhosa. Você é uma pastora muito abençoada. Muito poderosa em palavras e obras. Que Deus te abençoe, filha, nesse teu dia. Deus hoje vai te dar bênçãos incontáveis. Em o nome de Jesus. Deus está te dando sonhos novos, maiores e melhores. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. A tua cruz. A tua cruz. Pois o fio se é em ti. Pois o fio se é em ti. Em o meu coração. Eu tenho vida. A tua cruz. Na tua cruz. Na tua cruz. Na tua cruz. Pois o fio se é em ti. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Amém